Tinha muita coisa para estruturar dentro da empresa. Queria crescer, né? E aí eu vi o curso como uma oportunidade que pudesse me levar mais além. Eu sou a Andrea e eu tenho uma empresa pequena, Mil e Uma Ideias. O meu produto principal é com corte de papel. Então eu tenho alguns produtos como bandeirinhas de bolo personalizada, toppers de bolo e quadrinhos de maternidade. Eu queria aprender mais sobre a parte de organização financeira. Eu gostei muito do módulo que fala sobre os modelos de negócio, que eu achei interessante e me fez parar para pensar se como que eu estou no começo, se tem alguma coisa que eu poderia explorar dentro das possibilidades. Pensar a parte que você fala do conteúdo gratuito também me faz parar para pensar. porque como que o meu trabalho entrega corte de papel, para mim seria um desafio pensar em alguma coisa que eu poderia entregar de graça. Então essas foram coisas que me fizeram parar e ver que existem outros caminhos. Outra coisa que também eu achei bem bacana é que você não só mostrou os modelos de negócio, mas onde você pode colocar o seu site ou montar uma loja. e achei que ficou, foi bem interessante, assim, como que eu não tinha muita ideia de, para mim era só um site ou o Elo 7. E saber que existem outras possibilidades, acho que é bacana. Eu achei que a parte de formalização, de direitos atuais, isso achei uma coisa bem bacana de ensinar esse caminho. que é uma coisa que, como você falou, que você acabou fazendo tudo sozinha, acho que é bacana, não sei, você dividir isso com todo mundo. Acho que encurta o caminho. Eu indigo para pessoas que gostam, que já mexem com papelaria, mas ainda não tem muita ideia de que caminho seguir, para pessoas que gostam de criar, de criar, de criar arte, de personalizadas, e para as vezes para as pessoas que também, que já tem a silhuete, mas que ainda tem um pouco de dificuldade de mexer. Eu acho que ele pode ajudar a organizar, tanto a empresa como a vida, porque as vezes a gente tem muitas ideias e quer fazer muitas coisas, e na hora que para, para olhar e ver que tem muitas coisas que não são viáveis. Para quem, de repente, está querendo começar um negócio, mas não tem muita ideia de como começar.